Fala sucesso, tudo bem com você? Mais uma edição, nosso podcast no ar aqui na TV Brasília, também na nossa clube, o canal Clube FM Brasil. Já se inscreveu? Faça sua inscrição, fortalece o movimento, aproveita, já deixa seu comentário ali também, ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece, sempre que tiver um corte novo, um convidado novo, você vai saber em primeira mão aqui na nossa clube, certo? Faz seu comentário lá também, espalha para os seus amigos, com certeza. Por falar em amigos, hoje vamos receber uma dupla, sucesso absoluto, nacional, mas aqui de Brasília, ganhando o Brasil todinho, trocar uma ideia, bater um papo, atualizar os assuntos, Zé Felipe e Miguel. Que prazer, que prazer ter vocês. Estamos em casinha, estamos em casa. Quem disse que sendo de casa não faz milagre? Faz, não faz? Estamos aí, todo dia tentando. Estamos tentando fazer, né, Felipe? Estamos gravando uma segunda-feira, fim de semana foi cheio? Foi cheio, graças a Deus. Que legal. É cansativo, mas esse é o tipo de cansaço que a gente não pode reclamar. É pra isso que a gente está aqui, né? Estamos trabalhando, ainda mais vindo, né, de um período bastante conturbado, principalmente para o mercado de eventos. Tudo parado, né? Tudo parado. Então, e mais os boletos continuaram. Sim, não, esses não param. Então, está trabalhando, a gente só tem a agradecer. Esses não tiram quarentena, né? Não, estão lá, todo dia. Tem até uma brincadeira, um meme, a gente estava falando de meme agora há pouco, vocês já devem ter visto esse, que é assim, como é que é? Faça como um boleto, porque um boleto sempre vence, né? E é verdade, né? Mas pura verdade. Bota a verdade nisso. Como é que vocês se conheceram? Zé Felipe e Miguel, como é que começa essa história dos dois? Vamos lá para o início, vocês são bem novos, mas como é que foi isso? Eu agradeço o elogio, viu? Mas é muito Botox, é muito... Não, estou brincando, Botox ainda não chegou a ela. Não, mas eu dormo no formão, né? É, estou achando. Não, mas a gente já passou os 30. Mesmo? É. Ó, muito bom, vocês estão bebendo, é boa. Dez anos profissionalmente já. É, eu estou sentindo isso também, viu, Zé? Mas diz aí, Zé, como começou o Zé Felipe e Miguel? Eu era produtor musical e a gente tinha um amigo em comum, ele tinha outra dupla antes, que chamava Igor e André Weiss. Isso. E o Igor estudou comigo e era dupla dele. Uhum. E ele estava precisando de um produtor musical para, cara, para fazer guia de... Ajudar a composição, né? A gente sempre foi compositor. Compor música junto. E aí ele me procurou através do Igor. E cheguei assim, e o Igor, meu ex-parceiro, sempre falava muito bem. Legal. Do Zé. E depois eu atestei que não era verdade o que ele falava. Estou brincando. Propaganda é nossa. Não, estou brincando. Mas assim, quando ele falou, falou, olha, tem um produtor que eu conheço, que é fantástico. E sempre de sertanejo? O Zé é fantástico. Produção sempre de sertanejo? Produção sempre de sertanejo. Legal. Você estava falando sobre o Fantástico, te interrompi. Sempre foi fantástico, né? Mas quando ele me vendeu o peixe do Zé Felipe, eu achava que era um estúdio na cobertura. Aquele estúdio assim, que você chegava lá, você já ia deixar 100 mil ali para poder gravar uma música. E aí ele me passou a localização, na época já tinha a localização, você podia mandar, né? Aí eu olhei a localização e falei, cara, perto de casa aqui, tá bom. Cheguei na casa do Zé Felipe, falei, tá bom, mas vai que é um estúdio bonito lá dentro, né? Home Studio. Os homes estúdios, né? Dessa época já são famosos. Eu cheguei lá, o Zé Felipe me atendeu de cueca. O cara devia ter acordado, porque não eram cinco minutos. Cara, eu acordei não era cinco minutos. E eu acho que ele tinha esquecido. Ele chegou, falou, cheguei, eu acordei. Eu acho que ele tinha esquecido que eu ia lá. Aí acordou o cara de sono, assim, de cueca. Eu falei, rapaz, onde eu estou me atendo? É ele mesmo que vai fazer a produção das músicas. Mas, apesar dessa primeira impressão péssima do Zé Felipe, eu conheci todas as qualidades e estamos aí há sete anos juntos. Tá certo. É um casamento. A produção despojada, né? Vamos dizer assim, né? Eu estava dormindo, eu tinha esquecido mesmo, eu estava dormindo. Entendi. Aí do jeito que você acordou, eu já fui lá. A preocupação é só o produto final. Eu estava tocando com o Chico Rei Paraná, eu tinha chegado de viagem um dia antes, estava cansadão, assim. Você tocou com o Chico Rei Paraná? Toquei. Toquei por duas vezes na estrada, fiz show nos Estados Unidos, estudei fora com eles também. Legal, hein? Isso traz uma experiência, uma bagagem? Sim, é uma amizade muito grande também com o Paraná até hoje, né? Uhum. Paraná, com a Tayla, que está aí andando nascida, todo mundo é parceiraço. Canta demais, né? Demais, né? Nossa. Ali é uma escola. Né? Eu nunca me esqueci. É super humilde, gente. Primeira vez, o Zé, já conhecia, o Zé foi namorado, o Paraná foi sogro, né? Namorou com a Tayla no tempo. E aí sempre falava, e eu sempre fui fã de Chico Rei Paraná, mas assim, de ouvir as músicas, né? Quando você encontra com aquela pessoa que está sempre no seu imaginário como uma referência, você treme na base. Mas você treme literalmente, porque o Paraná, vou contar nesse dia, ele chegou, tinha acabado de acordar, como o Zé Felipe no dia lá da produção foi me receber, tinha acabado de acordar... Também de cueca? Não, de cueca não. Já estava com roupa. Mas com a cara de sono, devia ter cantado também no dia anterior. Uma voz, né, Zé? Ele fala rouco, né? Ele falou, né, sempre está rouco. E eu olhei e falei, cara, o Paraná não vai cantar. Não vai cantar aqui agora com o Zé Felipe, 11 horas da manhã. Aí o Zé pegou o violão assim, ia passar a tonalidade de uma música que ele ia gravar. O Paraná quando abriu... É um desaforo, né? Nossa. Você treme na base literalmente, porque assim, a sala fez assim, ó. Sim. É muito alto, é muita potência. É muita qualidade. O tom e também o volume, né? O volume. O volume, a massa sonora pega tudo. Vocês fazem alguma coisa assim de clássico, de modão no show de vocês, Chico Ri Paraná e tal? Sim, 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 sim. Tá doido. Você podia mandar um negócio pra nós. Depois a gente fala, apesar da voz cansada, a gente... É? A gente não sai. Já deixa no jeito aí já. O violão tá afinado. Tá? Ah, então a hora que vocês quiserem, mano. Já, já a gente começa então. Então tá. Aí vocês tiveram esse primeiro encontro, essa surpresa aí da cueca e tal, e aí foi produzir o teu material com a dupla anterior. Eram algumas músicas que eu tinha acabado de compor, que acabaram por servir também no trabalho da minha dupla antiga. Só que a dupla não deu prosseguimento e a gente já tinha uma amizade muito grande. Nós nos tornamos parceiros de composição também. Bateu logo de cara? Bateu. Nosso santo bateu. E aí a gente juntou os nossos trapos, né? Então quando... Acabou... Acabou aquela separação, eu já procurei o Zé Felipe. O Zé Felipe me procurou pra gente afogar as mágoas. E isso tem? Quanto tempo? Isso tem. Isso foi em 2016, seis anos. Caramba. O tempo passa. Foi bem por essa época do ano mesmo. Foi mais ou menos. Que a gente aí decidiu de fato. Vamos, vamos encarar um projeto como o Zé Felipe Miguel. Legal. E aí desde então estamos aí nessa batalha. Poxa, história bacana. Não imaginava que tinha começado dessa maneira. Porque normalmente assim, já se conhece de algum tempo e tal, etc. E esse entrosamento, que é não somente de personalidade, mas também musical, né? Porque às vezes se dá bem, mas musicalmente não combina. O timbre não bate e tal. Interessante ter dado certo também isso, né? Deu porque a gente se completa nos opostos, né? Eu tenho uma voz um pouco mais grave. O Zé tem uma voz que explora agudos, assim. Então assim, é muito... A primeira com a segunda voz de fato. Tem que ter essa consonância ali, né? E como é que o lance do produtor ajuda também na hora do palco, de gravar uma música? Porque você tem uma visão diferente também e já começa a imaginar a coisa finalizada, né? Cara, ajuda demais da conta. Na verdade, assim, eu deixei eles doidos, né? Porque a produção do show, eu não mando pra ninguém fazer. Então assim, o nosso show é a gente mesmo que monta na cabeça e eu monto todos os projetos, monto tudo. Produção de música nossa, tirando as do DVD agora, que tem uma só que é produção... E uma que o Rick produziu, todas as outras, o Rick Azevedo, que é amigo nosso também. Tirando essas duas, todas as outras são produções minhas. De todas as músicas que a gente já gravou, já lançou. Então tem sempre um olhar técnico na coisa, assim, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Financeiramente é bom também, né? Porque tá em casa aqui já. Certo. E qual que é a parte ruim? Às vezes o processo fica mais longo... É a parte ruim que eu sou chato. Entendi. Às vezes demora um pouco mais as coisas, acaba ficando mais perfeccionista. Que é bom pro trabalho no final das contas, né? Sim. E assim, se a gente fosse entender as influências, vocês já falaram do Chico Rei Paraná, mas as influências de cada um e depois da dupla, o caminho da dupla. Começar pelo Miguel. Que tipo de artista te influenciou? Depois eu quero ouvir o Zé Felipe também falando. Eu acho que foi... Artistas de vários segmentos, não só sertanejo. Mas já que estamos falando de sertanejo, Zezé de Camargo, essa linha que veio ali dos anos 90, principalmente os amigos ali, né? Sim. Eu cresci, não cresci tanto que eu sou baixinho, né? Mas assim, envelheci ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, apesar de vindo antes, né? Mas a gente tem essa influência muito forte. E eu sempre gostei de outros tipos de artista, né? Assim, eu sou fã de carteirinha de Queen, de Fred Mercury, desse rock, de Beatles, enfim. Acho que todas as boas referências vieram na hora certa para poder somar para chegar hoje para o projeto do Zé Felipe Miguel. Inclusive eu tenho a tatuagem aqui do Fred. É o Fred Mercury Vitruviano. Caramba! Seja, seja... Vou botar ali para a câmera. Seja artista, mas sobretudo humano, né? Sim. Gostei. E aí? E você? Dentro do sertanejo, eu tenho influência da galera um pouquinho mais velha que as do Miguel, mas também tenho influência dessa galera da década de 90, até porque minha mãe gostava muito de Leandro, Leonardo e Zezé e meu pai é apaixonado por Chitãozinho e Chororó. Mas eu gosto mesmo, assim, dos treinos mais velhos. Milionário José Rico, Triparada Dura, Próprio Chico Rei Paraná. O primeiro show que eu fiz com o Paraná eu toquei chorando. Mesmo? Muito significativo, né? Muito significativo, assim. E você ali no violão? É, fazer violão e guitarra. Violão. Violão e guitarra. Mas fez baixo uma vez também, né? Eu toquei um show de baixo que eu ia no NSC e foi depois. A gente já estava com a dupla, até o Paraná, o baixista do Paraná teve que sair com um problema de saúde. Ele me ligou. Tem um show essa semana, você faz baixo pra mim? Fui lá. Bora lá, ué. Agora, falamos das influências. Qual a maior dupla de todos os tempos, ou maior artista sertanejo de todos os tempos? Primeiramente, vou começar agora com você, Zé Filipe. Que bom. Zé Rico. Zé Rico. Sem dúvida. O Zoom era diferenciado. Ele era diferente, ele era diferente demais. É. É, ele marcou uma geração e ele começou esse sertanejo romântico mesmo, assim, de verdade, né? Conseguiu botar a cara do sertanejo, mesmo sendo feio, vindo do interior, ele conseguiu fazer um negócio acontecer. Tem um corte, você já deve ter visto, do Milionário Zé Rico no Jô Soares. E a banda que acompanhava o Jô era uma banda fantástica, né? Músicos, assim, muito completos, que já tinham, sei lá, tocado com Tom Jobim, com todos os estilos de músicos, de grandes nomes da música. E o Zé tá cantando, o Zé Rico tá cantando, você percebe, assim, a plateia inteira, assim, ó. É. Impressionante, né? Porque não somente aquilo que a gente tava falando do Chico Rei, do Paraná, melhor dizendo. Não só a projeção de voz, mas a técnica, a sutileza, construção da melhora, muito bonito, né? É. O Paraná conta muita história do Zé Rico quando ele era novo. E ele falava que o Zé Rico, ele era o cara de pau. Como assim? Chegava na roda de viola, assim, todo mundo cantava a música dos outros. Só a música dele. O Zé Rico só chegava e cantava a música dele. Mesmo? Não só a gente cantava a música de mais ninguém. Caramba. Só chegava e cantava as composições dele. Que composições, né? É. Eu vi o filho dele falando também esses dias. Bate essa história, então. Eu vi o filho dele falando que quando eles estavam no carro, assim, ele só botava a música dele pra ouvir. Não ouvia a música de ninguém, não. Ele podia ouvir sozinho as dos outros, mas com o filho ele só ouvia as dele. É, eu tive o prazer de conhecer ele ainda em vida. É mesmo, Zú? Conheci junto com o Paraná. E aí? Cara, super tranquilo, assim. Foi um show, o Milionário de Zé Rico e Bruno Marrone no Atlanta, em Goiânia. Caramba, hein? E eu fui junto com o Paraná. Só fera, bicho! Nem fala, esse show eu assisti esse show no Camarote do Jorge, do Jorge Matheus. Noite perfeita. Com o Henrique Juliano, com a Maia Maraíza. Eles ainda não tinham estourado nem o Henrique Juliano, nem a Maia Maraíza. Jorge Henrique Rodrigo, tava todo mundo lá. Eu fui com o Paraná nesse show. Bem acompanhado. Bem acompanhado. E recentemente nós tivemos com o Milionário, né? Exatamente. Milionário fez um... O Paraná fez um projeto, né? Junto com o Milionário. E o Christian. Christian Ralf. Que também... Raízes. Raízes. É um projeto sensacional. É só uma música que tocou anos e anos e anos em toda a programação de rádio. Que legal. Faltou você falar agora. Ou cantor ou dupla. Eita. Eu, como um bom jornalista também, eu vou falar assim, ó. Depende de qual panorama, qual prisma que você tá seguindo. Fica em cima do muro não, amigo. Não vou. Não, mas vamos lá. Olha, eu diria... Eu vou puxar a sardinha pra Zezé de Camargo e Luciano, assim, porque... Eu acho que você chegar numa década de sucesso, você elevando mais público, por exemplo, que a média de público de um brasileirão... Sim. De um campeonato brasileiro... Tem que respeitar. Você tem que respeitar, assim, a popularização da música ali com o Zezé de Camargo e Luciano é uma coisa que a gente hoje, a gente colhe os frutos que foram muito dificilmente abertos ali na época de Zezé. O Zezé editou uma geração toda, um modo de canto, tanto que depois o Zezé... Tá certo que já vinha Tonic Tinoco, várias duplas, né, que exploravam muito os agudos, mas na época de Tião Carreiro, né, havia esse interesse da valorização da música mais grave, né, dos tons mais baixos e isso veio com Chitãozinho e Chororom, mas quando chegou no Zezé, se popularizou de uma maneira que hoje a gente colhe os frutos. Essa nova geração do sertanejo até hoje pega essas portas abertas por conta de Zezé de Camargo e Luciano. Miguel, eu vou concordar com você também, faz muito sentido isso que você tá falando e agora eu vou trazer a visão do rádio. Eu tô no rádio tem 30 anos, não existiu até hoje, nesse período de 30 anos, uma dupla que emendou tantos sucessos quanto o Zezé de Camargo e Luciano. E uma coisa também que era impressionante é que o lançamento do Zezé de Camargo e Luciano ele moldava todo o mercado, as pessoas esperavam o Zezé lançar e quando eu falo isso não tô falando só dos artistas, as gravadoras, as lojas de disco, né, e isso só tinha acontecido antes com o Roberto Carlos, então as pessoas falavam assim, ó, a gente não tá lançando CD agora porque o Zezé vai lançar e tal, então todo o mercado seguia, né, é verdade isso. E que coisa doida, né, porque geralmente você se molda ao mercado e o mercado se molda, é muito difícil. E eu como vivi esse período também, havia um jeito de se cantar, né, normalmente a dupla que tá, e esse jeito era do Zezé, né? É isso, a voz rasgada, aquela emoção que vinha na voz, isso moldou toda essa geração. Como a gente viu agora recentemente com o Jorge, né? Com o Jorge, o Jorge é o exemplo disso. E não tem nada de errado nisso, é normal, né? Isso mostra o gosto do público, né? É, e a admiração por aquele artista, né? Agora cabe a nós, enquanto artistas também, delimitarmos o que é a admiração e o que de fato é o nosso trabalho. Exato. Porque pra você consolidar um trabalho, você tem que obrigatoriamente passar pelo crivo do público, onde haja uma identificação vocal ali. Sim. Então assim, a admiração ela tem que acontecer como é uma admiração enorme que nós temos com o Jorge Matheus, que inclusive participou do nosso último DVD agora. Verdade. E, mas, você tem que, chega num momento que você tem que falar assim, tá bom, isso aqui é tudo que eu trouxe de bagagem, de tudo que eu escutei, e agora eu tenho que lançar o que é nosso, o que é meu. E aí, ter essa diferenciação é essencial pra todo artista, independente de quais, de onde ele busca as suas inspirações, né? A gente se inspira muito em várias duplas, mas a gente tenta trazer sempre essa identidade vocal muito forte. Bater o ouvido é o Zé Felipe Miguel. Porque se você quiser imitar Jorge Matheus, o máximo que você vai conseguir é chegar muito próximo de Jorge Matheus. Isso não é interessante pra ninguém. Voltando a falar, e às vezes também começa nessa jornada e depois segue o próprio caminho. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, vindo de uma gravadora, o Eduardo Costa, a própria gravadora dizia, olha, parece muito o Zezé. Hoje, assim, não tem nada a ver mais. Quer dizer, à medida que as coisas foram andando, o Eduardo foi seguindo o caminho dele e tal. E hoje é muito diferente. Você escuta um e outro, você não tem dúvida de quem tá cantando, né? Tô, também é distinto. Mas vamos chegar agora, a gente já conversou sobre o início da história de vocês, vamos chegar nos tempos atuais, você falou desse DVD fantástico, que tem um monte de feats, participações especiais, muito legais. Você já contou do Jorge Matheus, como é que foi essa experiência, e essa, vamos dizer assim, felicidade de contar com uma dupla tão importante junto com vocês. Como é que foi isso? O nosso contato com o Jorge Matheus, ele começou de antes. A gente vinha de, isso era 2018, né, Zé? 2018. 2018. A gente vinha de um ano muito ruim. Assim, muito ruim com o dupla, muito ruim particularmente, pessoalmente. Eu tava passando por problemas pessoais e a gente inicia... Ele tava passando por problemas pessoais, eu casei em 2018. Acabou de separar depois que você já é o Ásia. Beijo, Julinha. Beijo, amor. É, mas foi um ano muito difícil que começou, você vê como a vida é muito doida. A gente começou sem grandes expectativas pro ano e do nada a gente recebe um convite pra participar de uma seletiva que chegou pra gente pelo e-mail. Na época a gente nem olhava tanto e-mail, assim, e por acaso, o Ricardo, nosso sócio, acabou olhando e falou, cara, aí tem coisa, vamos ver o que é. Era um convite pra participar da seletiva do primeiro reality show sertanejo do Brasil, que se chamava o Próximo Número 1, Vila Mix. Próximo Número 1. E nós participamos de todas as seletivas e chegamos à final, né, que era pra gravar junto no Rio de Janeiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, se você me permitir. Você, de caso, deve ter acompanhado esse reality, mas se não acompanhou, a mecânica era mais ou menos assim. Cada estrela da Audio Mix era como se fosse um padrinho de um novo nome da música sertaneja, uma nova dupla. E aquela estrela ia acompanhando até o final e meio que virava ali um mestre, um tutor, não era isso? Um tutor. E aí nós escolhemos Jorge e Matheus, justamente por nos identificarmos, não só com a sonoridade, mas assim, como pessoa, né, tanto Jorge quanto Matheus. Muito de boa, né? São muito tranquilos. São muito tranquilos os dois, cara. E é o que a gente vê. Simples, né? É a simplicidade que encanta sempre a gente neles, né? E a gente, nós chegamos à final. Perdemos, ficamos em segundo lugar, mas foi tão acirrada essa etapa. Isso, nós descobrimos, não foi a gente falando, a gente descobriu porque a gente criou amizade depois com os produtores. Eles falam, cara, foi muito difícil. Porque eram, se não me engano, eram 20, né, pessoas que tinham voto ali. Era muita gente que votava lá. E ficou pau a pau. E o Jorge foi para um lado, o Matheus foi para o outro. No final das contas, eles falaram o seguinte, cara, a gente não pode levar os dois para a final? Levar os dois? Que no caso era Mariana e Matheus, que a gente estava disputando, e a gente. E só para explicar era o seguinte, a final, final mesmo, você ia cantar no Vila Mix de Goiânia. Que ia ser pelo Guinness Book. Sim, era o maior palco do mundo, foi aquela edição. E aí eles pediram, não, vamos levar os dois? Só que pela mecânica do programa não se podia fazer isso. E aí eles falaram o seguinte, tá bom, Mariana e Matheus vai para o Vila Mix de Goiânia, só que os meninos, a gente vai escolher uma outra data onde eles podem fazer com a gente quando quiser. Eles ofereceram qualquer Vila Mix para a gente fazer, né? Isso. Menos de Brasília, que era antes do de Goiânia. Era. E o programa não ia ter passado ainda. E a gente acabou escolhendo o São José do Rio Preto. Ui, de novo o Rio Preto aí na história. Um abraço para o nosso Clube FM Rio Preto. Tenho família também, a minha sogra mora em Rio Preto. Ei, Rio Preto, terra boa. E nós fomos lá, né? Fomos e a partir daí a gente criou uma amizade muito legal, não só com eles, mas com toda a equipe. A Letícia, a assessora. Sim. E eu estava falando que a gente começou de um ano muito ruim. A gente não tinha nenhum vislumbre de nada vindo. Surgiu essa oportunidade, conhecemos grandes referências. Chegou no final do ano, a gente animado por aquilo, a gente falou, cara, vamos gravar um DVD? Começamos a juntar, quebra o cofrinho lá, vê quanto que tem, vamos fazer um trabalho? Vamos. Encontramos o Jorge e uma gravação... Do Murilo Ruf, DVD do Murilo Ruf. Isso, lá em Goiânia. Por acaso, a gente foi por acaso. Ele participou. O Jorge participou. Mas era nem para a gente estar em Goiânia e nem para a gente ter ido. Fomos por acaso e encontramos o Jorge, né? E trocamos ideia lá e ele falou, como é que está o trabalho de vocês? A gente falou, cara, vamos gravar um DVD agora. Ele falou, quero estar junto. Quero estar junto. Bora, liga lá, estou dentro. Isso demonstra, assim, o coração gigante. Muito generoso, né? Porque não precisava nada, não devia nada para a gente, a gente já tinha participado. E a gente tinha nem coragem de pedir, né, participação. É, entendeu? A gente vinha de um trabalho muito pequeno. A gente traça as nossas metas, mas a gente entende a nossa realidade, né? E ele que se ofereceu. E a gente, assim, é eternamente grato a isso. Caramba. E depois tivemos com o Matheus também para fazer o convite também para ele, que foi, assim, muito generoso com a gente também. E chegamos para a gravação do DVD. Era para acontecer em 2020, só que 20 dias antes teve aquele lockdown. Eita! Era 7 de abril de 2020. Aí 19 de março fechou tudo. Fechou tudo, que foi o dia que a Luísa nasceu. É, minha filha. Caramba, hein? E aí? E aí? Foi gravar quando depois? Fomos gravar agora em dezembro do ano passado. 14 de dezembro de 2021. Mas você vê, né? A gente falou da generosidade, mas também a palavra do cidadão, né? Porque podia ter, ó, era aquela época, agora já não quero mais, mas a seriedade, né? Firme na paçoca, né? Firme no golpe. É. Ali a conversa não faz curva, não. É. Foi muito legal e gravamos, assim, com grandes nomes, grandes referências. Gravamos com o Luiz e o Maurílio. Tivemos a honra, a honra de ter pela última vez. Foi o último show do Maurílio? Foi. Ele acabou passando mal após a gravação da faixa. Nossa. Ele estava, assim, caminhando para a escada na hora que começou a passar mal. É para o pessoal que, para entender, o pessoal de casa, para entender, a gravação de DVD é diferente de show. Sim. Então, assim, as músicas que você vê lançando, você não grava de uma vez só. Você tem que passar algumas vezes, primeiro, para o artista ir pegando a música, né? A letra. E, segundo, para que tudo, seja visual, seja de câmera, seja de áudio. E acontece, né? E acontece. Sim. Então, assim, no caso... Às vezes até o convidado pede para refazer, né? Para fazer outras. A última vez que passou do Maurílio foi e ele pediu. O próprio Maurílio pediu. Porque também, assim, além de estar generosamente participando, estar curtindo ali, mas tem a imagem dele. Então, ele quer o melhor dele também para poder contribuir, né? E não se prejudicar. E eles estavam, assim, numa energia fantástica. Cara. Sensacional, assim. Chegaram muito alegres. Eles já chegaram depois e a gente está no palco. Então, a gente teve um breve contato ali antes de ter a participação deles, né? A gente não chegou a trocar muita ideia. A gente desceu para cumprimentar eles, né? Para agradecer. Vocês perceberam alguma coisa, assim? Não, cara. Não, porque foi uma coisa tão súbita, assim. Foi. Claro que depois do desenrolar de tudo a gente vai entendendo, né? Que há fatores ali que já vinham há mais tempo em relação à saúde dele. Mas, pessoalmente, no dia, a gente... E foi tudo tão rápido. Eu perguntei isso porque a gente mencionou agora há pouco o Zé Rico. E quem acompanhou, acho que nessa entrevista mesmo do filho dele, ele comentou que teve um show que ele já estava, assim, um pouco mais para baixo. Ele não estava, assim, sentindo tão... As pessoas percebiam que ele não estava tão para cima. Mas isso não significava que as pessoas notavam que ele estava doente. Não é isso. Só no sentido, assim, do cara, de repente, não estar tão alegre e tal. Mas o Maurílio era uma dele também, né? O Maurílio também não era um cara bagunceirão, né? Ele conversou com a gente à tarde no Instagram, né? É, foi o momento que a gente chegou a trocar rapidinho, assim. Mas, visualmente, a gente não chegou a notar. Não tem como, né? Não, e eles estavam muito alegres. Tanto a Luísa quanto a ele. E tiveram um ano espetacular, né? O ano anterior, né? Com certeza. A música estourava. Então, assim, para a gente foi uma pena, foi uma tristeza demais. Porque é você estar realizando o seu sonho ali, que é o nosso sonho. Você contar com pessoas que estão te... Chega emocionante, porque, assim, você está contando com pessoas que acreditam também no seu sonho, né? E é a última coisa que você gostaria que acontecesse. E nem pensando no nosso trabalho. Porque naquele momento ali, quando tudo aconteceu, a gente falou, cara, acontece o que acontecer. A gente quer saber dele sair bem dessa situação. E parecia que ia sair, né? Em alguns momentos, assim, o boletim médico está melhorando e tal. A gente teve esperança de que sairia, né? Sim. A gente, logo após a gravação do DVD, a gente... Primeiro, a gente não tinha. Aconteceu, só que estava muito quente no dia. Ele saiu consciente e ia lá ainda para o hospital, os brigadistas achando que tinha sido só uma queda de pressão. Então, ficam coisas desencontradas ali, né? Sim. E a gente acabou por optar. Faltavam duas músicas para a gente finalizar o DVD, né? E a gente tinha muita preocupação. Como ele passou mal em cima do palco... Uhum. Bom, bem, você tinha 600 pessoas ali filmando, captando, que não estavam ali filmando a situação. Mas, ocasionalmente, estavam ali e acabam filmando, né? E a nossa preocupação era o seguinte. A gente não sabe qual é o estado de saúde que ele está. Uhum. De que maneira que essas informações chegam, passou mal, se for um mal pequeno ou um mal grande, isso assusta a família. Claro. Até chegar uma informação certa. Então, assim, a gente pediu de pronto para que ninguém veiculasse essas imagens, não passasse. E, assim, a gente tem que agradecer todas as pessoas que estiveram lá. Inclusive, toda a imprensa, né? A imprensa estava lá e não passou, não divulgou nada. Então, teve um vazamento da situação deles sendo atendidos os primeiros socorros que foram ainda no palco. E, assim, você trabalha com comunicação, você sabe isso. Hoje em dia, não só hoje em dia, sempre tiveram pessoas mal intencionadas... Atrás de... Atrás de golpe de clique, né? Atrás de golpe de clique para poder, enfim, ganhar com essa situação. E a nossa preocupação era isso. A gente não queria que essa situação ali chegasse à família antes que houvesse minimamente um diagnóstico do que estava acontecendo ali. Não, vocês têm razão. Parabéns por essa preocupação. Mas enquanto você falava, Miguel, eu estava pensando... Poxa vida, né? Que coisa significativa e que certamente enche a família de orgulho, né? Ele se despediu fazendo o que gostava, no melhor momento da carreira e sendo generoso. E sendo generoso. Eu ouvi isso da mãe dele. Olha isso. Isso foi uma palavra que a gente... Isso é fantástico, né? Ele foi, assim... Não só ele como a Luísa, assim, mas ele foi extremamente generoso com a gente. E vocês encontraram com a Luísa depois disso? Deu para bater a agenda? Assim que acabou a gravação do DVD, a gente cancelou a entrevista coletiva de imprensa, enfim, tudo que a gente tinha para fazer. E fomos direto para o hospital. E lá nós tivemos a noção real da situação. Que ele já deu entrada passando muito mal. Então, assim, o quadro dele piorou muito saindo lá da gravação para lá. E, assim, contou também com o fato de que a gravação do DVD estava muito perto do atendimento médico. É, o hospital era menos de um quilômetro. Então, isso possibilitou, pelo menos, felizmente nós o perdemos, mas, assim, a gente poderia tê-lo perdido antes, né? Assim, não ter dado condições de tentar reverter essa situação ou da família estar ali perto dele. Podia estar num voo, né? Podia estar... Ele estava antes, né? A gente ficou sabendo. Ele estava antes, sozinho em casa. Antes da... De passar mal. Isso. Poderia ter acontecido qualquer coisa. Então, assim, a gente prefere sempre acreditar que sempre tem um plano ali sendo traçado para todas as pessoas, para todos nós. E que, se foi para acontecer dessa maneira, a gente tem que, sobretudo, entender, mas fica um... Cara, fica um vazio muito grande, porque a gente teve noção não só do artista Maurílio, enquanto artista mesmo, mas do Maurílio enquanto pessoa, que foi, como você falou bem, extremamente generoso com a gente. Essa faixa está na internet já ou vocês não lançaram? Essa faixa já foi lançada. Foi a segunda música lançada e contou com o apoio da Luísa para a divulgação, contou com o apoio da Luana, que é a esposa, da Odaísa, que é a mãe dele. Porque a gente ficou, né? A gente ficou com essa preocupação. Passando tudo, a gente falou, não, beleza, agora vamos conversar com eles. E veio da própria Odaísa, da própria Luana, essa pergunta. Vamos lançar? Vamos lançar? E, assim, a gente sempre teve por parte delas, da Luísa, da Odaísa, da Luana. Esse sim, porque é uma homenagem que a gente presta, né? E é um registro para os fãs. Da última apresentação dele ali, fazendo o que ele mais amava. Quero falar com vocês também um pouquinho a respeito da participação do Hugo Henrique. O Guinho. Que é um fenômeno, né? Sensacional. Começou muito cedo, lembro do Guinho lá, do lado do Cristiano Araújo, e encantando a gente. Teve uma fase desafiadora na vida, porque mudança de voz, passagem da infância para a adolescência, agora a fase adulta, as coisas mudam muito. E muda também no sentido de ter outro encaminhamento, outros empresários, enfim, desafiador. E imagino que para ele participar da música de vocês também tem a ver com esse novo momento, né? De estar, de repente, numa nova etapa da vida, colaborando com o trabalho de vocês, mas também agora para aparecer aí num novo projeto. Como é que foi primeiro convidar o Hugo e depois ter ele lá no palco? Olha, foi um amor com a gente desde o começo, né, Miguel? Então, assim, ele de pronto se disponibilizou para participar. A gente não tinha muito contato com ele. A gente não tinha muito contato. Então, esse contato, ele foi se firmando mais à medida que a gente se aproximava do DVD. E assim, ele foi super solícito na escolha das músicas, né, dando sugestões, vendo tonalidades, sempre conversando com a gente. E a gente buscou levar para ele também músicas que estivessem dentro do que ele gosta de cantar. Porque o Guinho, assim, enfim, o que ele cantar é sensacional, mas as modas românticas, apaixonadas, assim, que ele, inclusive, compõe muito, é uma praia que a gente adora ver ele cantando, né? Mala é dele. Ele gravou. É, sim, é a composição dele. E assim, sei lá, 10 anos, 11 anos ele escreveu aquilo? Cara, você tem uma cabeça para fazer uma composição dessa com 12 anos, é assim. Uma dúvida aqui de curioso mesmo. Como é que fica a questão dos registros mais altos? Porque ele teve uma mudança de voz normal, todo mundo tem, né? Por um tempo foi o Michael Jackson. Mas como é que faz? Ele está alcançando nota alta também, só se reajustou. Ele, inclusive, pediu para subir o tom da música. A gente subiu o tom da música, não era no tom que foi feito lá. Aí eu falei, não, Gu, vem cá, chega aqui. Vamos fazer um meio termo, vamos fazer... Você sobe meio e do que você está querendo, você abaixa meio, tá bom? Porque quando uma mulher canta, é difícil a gente acompanhar, né? Sim. O nosso timbre é, enfim, é mais grave. Mas uma criança é muito mais que uma mulher, porque é um estridente mesmo. Agudo, anota lá em cima. E ele continua com essa característica de cantar alto. Até a mala ele cantou no DVD lá no mesmo tom que ele cantou com 13 anos quando ele gravou. Mesmo? Mesmo tom. Caramba. É, obviamente, assim, a medida... O Gu está com 18 agora, né? Inclusive, gravou o DVD no dia do aniversário dele, que é a virada de chave. Obviamente, a gente vai adequando, né? A voz muda, como você falou. É inevitável. Textura é outra e tal. A gente vai passar, todo mundo passa por isso. E para ele, eu acredito que seja mais desafiador ainda, porque o público formado antes, o público é muito criterioso. E para falar mal, você só precisa estar fazendo. Sim. Então, assim, sempre tem gente para falar mal. E a gente percebe que ele atravessou essa fase de mudança de voz, assim, tirando de letra. Que bom. Tirando de letra. Óbvio, não vai cantar tão mais agudo quanto na época com o Cristiano. Sim. Mas, pô, a gente tinha 5 anos, 6 anos, 7, 12 anos. E para quem não conhece, meu caso, por exemplo, você ouve, você não identifica que o timbre é outro, mas a nota é a mesma, né? É. Às vezes acontece isso, né? Acontecia isso muito com o Zezé. Antes, um pouquinho antes de ter o problema, ele continuava cantando no mesmo tom, mas se você pegar a gravação do Zezé de 91 e você pegar de 99, 2000, quando ele estava bem gostoso, o timbre já tinha mudado muito, né? Encorpava muito. Então, é uma mudança que ele está tirando com chave de letra. Continua cantando muito. Que bom. Agradecer a presença de vocês. Vamos falar das redes sociais. Onde é que eu encontro o Zé Felipe e o Miguel? O Zé Felipe e o Miguel. Não tem todas as redes, né, Miguelito? Legal. E não tem aquela frescura de dois T, dois L. Zé Felipe e Miguel. Exatamente. Lembra, sempre assim, lembra do Zé Felipe e da Virgínia. Você tira a Virgínia e põe o Miguel de volta. Você vai sempre lembrar. Tá fácil, legal. Boa associação. O nome é Zé Felipe mesmo, o dele também é Zé Felipe, a gente ainda faz aniversário no mesmo dia. Sério? E se eu te contasse... O teu nome é Zé Felipe mesmo? Não. O meu? O do Zé Felipe, filho do Leonardo? Ah, tá. Entendi. Nós dois chamamos o Zé Felipe e faz aniversário no mesmo dia. É porque você apontou para o Miguel e falou, caramba, será que os dois... Será que é Zé Felipe e Zé Felipe? Camargo, camarguinho. Camargo e camarguinho. Legal, cara. Bacana. Vamos fazer. A gente falou de uma palinha para a gente encerrar aqui. Pode ser? O que vocês querem fazer aí para a gente? A gente pode fazer ator solteiro, já que a gente falou tanto da Lise e do Maurílio? Pode. Com certeza. O que vocês quiserem fazer aí para a gente encerrar em grande estilo. E você aí de casa, já sabe, segue aí, arroba Zé Felipe e Miguel. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal deles no YouTube para acompanhar as novidades. Curte lá todas as músicas, compartilha, ativa as notificações, tanto no canal da Clube como também no canal do Zé Felipe e Miguel. Também no Instagram, TikTok, geral. Tá bom? Só não tamo no Tinder. Só no... Restante tamo junto. Tô solteiro. Eu só queria Não tem ninguém pra dizer O que eu devo fazer Se eu posso beber Eu não queria Ficar mais com você Tava me sentindo preso E liberdade era rolê Mas na primeira noite, na primeira vez já me arrependi Não era o que eu esperava Eu não tô feliz Sem você aqui Enchi a cara ontem A ressaca veio cedo Tô solteiro Tô solteiro A agenda tá lotada E o coração nunca tá cheio Tô solteiro Tô solteiro Tô indo porque a gente acabou Mas é de desespero Tô solteiro Bom demais, hein, cara? Ué, que prazer estar aqui, viu? Linda a música, viu? Prazer é nosso receber vocês Aquela porta vai estar sempre aberta Esperando a visita de vocês Essa correria, agenda cheia Muita coisa acontecendo Não só em Brasília Mas estamos aqui pertinho Só chegar Muito obrigado Não precisa nem avisar Chega, toma o café, toma água Conta as novidades A gente sempre quer saber o que tá acontecendo com vocês Vão descansar agora Eu sei que esse fim de semana foi intenso Agenda cheia é assim, né? Agenda cheia, bombando Mas a gente agradece muito por essa Moral que vocês estão dando pra gente aqui Visitando o nosso podcast Trocando uma ideia aqui no nosso Fala Sucesso Beleza? Prazer é todo nosso Beijão pra todo mundo de casa, viu, gente? Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Valeu!